Aposto que ouviu o rap, o rap da rapaziada Um dia vi uma parada assim no YouTube E disse que o espalho parece um cálice Aquela cantiga, antiga minha indústria Era como se um camarada me disseram Bem-vindo ao clube, Chigão, bem-vindo ao clube Valeu, criou doutor, devo olhar se forber a atitude Ó, mas progredando o livro do rapper paulista Pai, afasta de mim a pequena, pai Afasta de mim asbiate Afasta de mim a coqueira Pois na quebrada escorre sangue, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Divino tinto de sangue Obrigado! 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 Eu só cheguei no açude atrás das a vihá Poiar o barulho, eu não vou te ensinar Se a dona se desviu, eu já andava além Estava na moeda, estava pra gerir Pra que talhar meu corpo, eu não vou te ensinar Pra que que pode ser meus olhos vai furar Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus Pra que que posso ser mentira? Assim vai se encerrar com o teu cantor E mora com o teu inimigo, e aves o Senhor Toda a torrentada é perussada O nome do renome, do feroz Senhor de engenho E das bandinhas de um escravo Que me engenho em preto e sou o Senhor Amém Se inscreva. 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 Se inscreva.